A gente fala agora sobre as constantes faltas de água em Três Lagoas, né gente? Diariamente a gente tem recebido aqui reclamações, moradores de diversos bairros reclamando da falta de água. Volta e meia a Sanessu divulga que está faltando água em determinada região da cidade. E eu fui até a Sanessu conversar com o gerente regional da empresa, o Adilson Bahia, sobre essa questão, por que de tanta falta de água aqui na nossa cidade? Bom dia a todos, bom dia a todos Três Lagoenses. A gente gostaria de explicar que todo o sistema pode passar por alguma ocorrência de anomalia. Assim como a coleta de lixo, o caminhão quebra, não dá para fazer a coleta, a questão de energia, se tem uma tempestade quebra uma fiação, fica sem energia. E a Sanessu também não é diferente desses outros sistemas. Então a Sanessu também pode ocorrer anomalia. E a gente está num período chuvoso, né? E tivemos sim alguns problemas recorrentes no nosso sistema Santa Terezinha, né? Inclusive o que ocorreu ontem de manhã na Santa Terezinha foi um problema elétrico, né? Que a gente identificou de imediato e corrigiu. Mas infelizmente, como até você fazer a ação, às vezes dá uma baixa pressão, né? E aí, muitas das vezes os clientes, na grande maioria, não têm reservação interna, que a legislação também solicita que o cliente tenha uma reservação interna para suprir a sua demanda em 24 horas. Então aí ocorre essa situação de desabastecimento de algum cliente. E devido a esse período que a gente está passando, né? Ocorreu algumas vezes problema no Santa Terezinha. E ontem, né? Infelizmente, no mesmo sistema, houve uma quebra de um registro de uma rede de 200. Então, para você trocar o registro, a gente precisa parar o sistema. E aí, o Santa Terezinha, só para o pessoal entender, o sistema, ele abastece, se é pegada a Vila Aro, Rosário Congro e a BR-262. Então, ele abastece todo esse perímetro, todos esses bairros. Então, assim, é um dos maiores sistemas nossos aqui, de Trilagoas. Mas, tanto a questão que ocorreu de manhã, como a questão que ocorreu à tarde, a Sanessu sempre comunica, né? E encaminhamos o comunicado para a imprensa, inclusive para vocês, da situação que a gente está passando. Fizemos a ação de imediato, corrigimos. Inclusive, o que foi ocorrido à tarde, que a gente deu uma previsão de 10 horas da noite, por volta de umas 9 horas, o sistema já estava reestabelecido. E a gente espera que esses problemas elétricos, em virtude das questões climáticas, porque ocorre muito descarga elétrica e acaba ocasionando danos no nosso sistema. Mas, sempre que ocorre algum problema, a gente está de imediato para resolver e reestabelecer. E aí fica um pedido a todos os nossos clientes, aqueles que não têm reservação interna, que providencie, porque, assim como o sistema elétrico, assim como a coleta de lixo, assim como o sistema de gás, o sistema de água também pode ocorrer anomalia. E o cliente tem que entender que ele também tem que ter a sua reservação interna, conforme as legislações visentes, para atender o seu consumo em 24 horas. Adilson, agora se fala muito, por que não investir em energia solar, placas, enfim, nesses locais, para evitar essa questão, quando dá pico de energia, afetar o sistema de água? Então, mas mesmo você tendo um sistema elétrico, vou dar um exemplo, a pessoa tem a energia solar na residência, se acabar a energia, você também fica sem energia, porque a produção que é feita da energia solar, ela é colocada na rede, não é para você consumir. O sistema hoje é dessa forma. Mesmo a Sanessu, existe já algumas plantas de sistema solar, da parceria do governo do estado com a Sanessu, em outras regionais, e Trelagoas vai receber isso aí também, que é uma meta do governo do estado, né, trabalhar com a parte de energia, produção de energia através da energia solar, até para suprir a demanda do estado e da Sanessu, né, você não coloca, você não pode, você não consome essa energia. Toda a energia solar produzida, ela é disponibilizada na rede. Mas e transformador, geradores, não tem geradores nesses locais para evitar que fique sem a energia lá no sistema e evite faltar água? Então, nós temos geradores somente nas estações elevatórias de esgoto, porque o esgoto não pode extravasar e ficar vazando lá na frente da residência, na via. Então, nas elevatórias de esgoto, sim. Essa é uma situação de calamidade pública, né, de situação de saúde pública. Então, todas as elevatórias nossas têm gerador. Agora, a questão do desabastecimento é o que eu expliquei para ti. Existe uma legislação que os clientes têm que ter uma reservação interna para suprir a sua demanda em 24 horas, em casos de manutenções preventivas da concessionária. Então, todos os clientes têm que ter uma reservação interna. E 70%, 80%, não é só a caixa de Trelagos, isso aí é um hábito antigo da população, não tem reservação interna nas residências. Então, este é um grande problema. Trelagos ocorreu essa situação a semana passada e agora no mesmo sistema, infelizmente, mas os nossos clientes também têm que ter reservação interna.